Salut tout le monde, eu sou o Adir Ferreira e bem-vindos a mais um vídeo de vocabulário. Hoje vamos aprender 20 expressões com o verbo donner em francês, tá? Hoje nós temos uma trilha sonora especial que são alguns cachorros aqui da vizinhança, então, mas eu decidi fazer esse vídeo assim mesmo, tá cor? E se você quiser mais dicas de francês, vai lá no blog, ó, francesfluente.com.br, beleza? Vamos começar? A primeira expressão é ser donner. Ser donner significa estar no papo, já está garantido, isso vai acontecer. Então, se você diz, será que isso vai acontecer? Você pode pensar, ser donner, já está no papo, já está garantido, tá cor? A número dois é donon, donon, que é tomar lá, dá cá. Você me dá isso aí, eu te dou isso aqui. Olha o exemplo, ser donon, donon, ta montre contre mon collier, é tomar lá, dá cá. O seu relógio é em troca do meu colar. A número três, é entregar alguém para a polícia, você vai deturar alguém. Olha só. Par crainte de la prisão, le voleur a doné son complice à la polícia. Par crainte de la prisão, por medo da prisão, de ser preso, o ladrão entregou seu cúmplice para a polícia. A quatro. Doner de coups de pangle. Doner de coups de pangle, que literalmente é dar golpes de alfinete. Então, é alfinetar, é provocar, é o mesmo sentido que a gente tem em português. Olha o exemplo. Je ne peux pas suporter la façon dont il donne de coups de pangle à tout le monde. Eu não consigo suportar, não aguento mais, a maneira que ele fica dando alfinetadas em todo o mundo, tá? Doner de coups de pangle. A número cinco é donner don, aí vai com uma preposição. Tem dois significados, cair em ou ter um toque de. Com cair em, ó. Nous avons donné dans leur piège. Nós caímos na armadilha deles. Nós caímos direitinho na armadilha deles. Ce musicien donne dans le sentimentale. Então, esse músico tem um toque ali de sentimental, ele toca as coisas mais sentimentais. Então, donner don. A número seis. Doner du fil à retorbre à. Que é dar muito trabalho para alguém, ser uma pessoa muito dificultosa, muito trabalhosa. Olha o exemplo. Avant de me quitter pour de bon, elle m'a donné du fil à retorbre. Então, avant de me quitter pour de bon, antes de me deixar para sempre, pour de bon, outra expressão aí. Elle m'a donné du fil à retorbre. Ela me deu muito trabalho. Número sete. Doner du front contre. Que é dar uma cabeçada em, você vai com a cabeça direto em algum lugar. Il l'a donné du front contre le rebord de la fenêtre. Ele deu uma cabeçada na beirada da janela. A número oito. Doner la pièce à. Então, é dar uma gorjeta para alguém. Você tem uma gorjeta para o concierge, para o gerente lá do hotel. Doner la pièce à. A número nove é uma expressão mais antiga, que é donner le bouillon d'enze heures à. Que é envenenar. Que é o quê? Dar o caldo das onze horas para alguém. Dizem que, supõe-se que ela envenenou seu primeiro marido. Ela donnait le bouillon d'enze heures à son premier marido. Número dez. Doner le change à. Que é despistar alguém. Ele était toujours sans bagage pour donner le change au douanier. Ele estava sempre sem malas para despistar os caras d'alfandega. A número onze é donner le là. Là, que não é pronome, é o substantivo. Que é definir a atmosfera de algum lugar. Dar o tom de alguma coisa. Olha o exemplo. Ce sont les Duponts qui donnent le là aux réunions. Então, são os Duponts que definem a atmosfera da réunion, que dão o tom da réunion. A doze. Doner le veille à. Levantar suspeitas. Ses hésitations ont donné le veille au gardien. Suas hésitações levantaram suspeitas com os guardas. Donner le veille à quelqu'un. A treze. Donner lieu à. Dar oportunidade à. Tout ce qu'il faisait, donner lieu à leur critique. Tudo que ele fazia, dava oportunidade às críticas deles, para que eles o criticassem. Quatorze. Donner prise à. Dar abertura à. Ta faiblesse, donne prise à tes critiques. A tua fraqueza, dá abertura às tuas críticas. A número quinze. Donner raison ou donner tort à. Você vai concordar. Donner raison à. Ou você vai donner tort à. Discordar de alguém. Après la voix bien écoutée, je ne pouvais pas lui donner raison. Então, depois de tê-la escutado bem, eu não conseguia concordar com ela. Ou, je ne pouvais pas lui donner tort. Eu não conseguia discordar com ela. Então, você pode donner raison ou donner tort à quelqu'un. A dezesseis. Donner sa langue au chat. Então, quer dar a língua ao gato, né? Quer desistir. Fala, ó, não aguento mais, desisto. Je donne ma langue au chat. Dimo à la solution. Eu desisto. Me diz a solução. Me diz o resultado disso. Je donne ma langue au chat. A dezessete. Donner sur. Que é dar para. Quando o lugar dá para outro. Você consegue ver o outro lugar. Olha o exemplo. No fenêtre donné sur la forêt. As nossas janelas davam para a floresta. Você conseguia ver a floresta ali das nossas janelas. A dezoito. Considerando. Considerando a concorrência. Nós não temos nenhuma chance. A dezenove. Je vous en donne mon biais. Je vous en donne mon biais. Que é. Você pode acreditar na minha palavra. Você pode acreditar no que eu estou dizendo. Je vous en donne mon biais. Agora, você pode usar também com te. Je vous en donne mon biais. Je vous en donne mon biais. E a última, porém, não menos importante. Se donner le gant de. Então, dar-se as luvas de. Que é receber os créditos de alguma coisa, geralmente, que você não fez. Elle se donne le gant de leur promotion. Então, ela está recebendo os louros, os créditos, da promoção deles. Eles que fizeram. Ela que está recebendo os louros, os créditos aí. D'accord? E se você quiser mais dicas de francês, vai no francesfluente.com.br. Tem um montão de coisa legal para você lá. D'accord? A gente se vê em breve. A gente se vê em breve.